Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal, vídeo de novidades, algumas novidades de algumas marcas e reposições. Vamos lá ver o que é que eu tenho. Mas antes eu quero mandar beijinhos para umas meninas que me pediram, que são Raquel Marques, Sandra Caeiro, Sofia Fragoso e Cristina Alexandre. Para as quatro meninas, um beijo bem grande. Obrigada por assistirem aos meus vídeos, obrigada por estarem aqui a dar carinho e apoio a elas e a todas as pessoas que realmente dispensam algum tempo do seu dia ou da sua vida para estar aqui no canal a ver-me. Portanto, para todas vós, um grande beijo. Bom meninas, o que é que eu tenho assim de novidades? Novidades, tenho umas esponjinhas que saíram da H&M. Eu queria muito da Primark, mas quando há Primark nunca estão, então escolhi estas da H&M. Elas são duas assim deste tamanho, uma é roxa até verde e quando molhadas tem este. Portanto, custaram 2,99€ estas duas esponjinhas. Portanto, quase que dobram de tamanho. Gostei imenso, são molinhas, gostei mesmo muito. E eu uso para a zona do corretor, para pequenos detalhes em termos de corretor. Mais, para repor, também comprei no celeiro, da Real Natura. É um xampão para cabelos oleosos, sem sal e com granha de uva e chá verde. Portanto, e custa 10€, 10, 10 e uns cêntimos. Comprei também glicerina líquida vegetal, para usar na pele, tanto pode ser usada úmida como seca. E eu faço um shakezinho para a minha pele, com água de rosas, glicerina e gel de aloe vera. E custou 1€. É glicerina vegetal líquida. Na farmácia, na farmácia também tive umas reposiçõezinhas. Repus as minhas ampolas da Vitália, que são de vitamina C e ácido hialurónico. Elas custam 7,85€. Traz 5 ampolas e cada ampola traz 2mg. Não estou em erro, é isso. Portanto, repus. Vou ver se consigo aqui abrir. Eu não as abri porque eu não é para as usar já. Portanto, elas são assim. Como vos disse, não vou usar já porque tenho outras que mandei vir e que quero usar, de ácido hialurónico, mas não queria ficar sem. Estas têm 5, mas há uma caixinha de 10, e 7,85€. Também, para substituir o meu Carmex, que eu ia para comprar Carmex, o de latinha, e na farmácia tinham estes à venda, que é creme labial da Dermosense. É uma marca espanhola, e eu comprei um para experimentar. Ele é protetor, hidratante e emoliente, para lábios secos e gritados. E eu, o que é que fui? Comprei um, eles estavam com 50% de desconto, custa 4,30€, sem estar em desconto. E eu comprei um por 2,15€ e experimentei, o meu marido adorou. Porquê? Porque ele é exatamente a mesma coisa que o Carmex. Simplesmente não é tão brilhante. E durante o dia, o meu marido usa, porque tem uma grande desidratação nos lábios. Então, como é menos brilhante, gostou mais. E então, como ele gostou, eu fui lá e comprei mais duas. Comprei no total 3. Uma já está a uso, tem aqui mais duas, e custaram cada uma 2,15€. Embora elas custem 4,30€. Agora, agora dos chineses. Dos chineses eu comprei. Comprei estes dois vernizes da nova gama da Cliché. Portanto, da Cliché Gel. Este é o número 52, o azul. Assim. É um azul muito bonito. E este rosinha, que é o número 68. Cada um, custou 1,50€. Depois, comprei este gloss da Easy Paris. Que olhem a beleza deste... Deste coisinha aqui. Parecem as... As máscaras da Essence. Achei muito bonito ter este trabalhado. E o gloss é bastante pigmentado. O gloss é o número... Não tem... Referência. B52. B052. Eu gostei imenso para colocar em cima do outro... Ou usá-lo só. Ou por cima do outro... De um outro batom. Portanto, eu gostei imenso da cor. E, por exemplo, trago este. Que é um outro que eu vos vou mostrar. E posso colocar por cima só no centro dos lábios. Gostei imenso e gostei imenso da cor. Porque ele é metalizado. E depois... Eu vi este batom. Vou-vos só mostrar assim. O que é que vos parece? Os batons da L.A. Girl. Que eu tenho aqui um. Olhem ao pé um do outro. Assim. O da L.A. Girl tem o lábiozinho. O desenho do lábio. E o da L.A. Girl não tem o desenho do lábio. O da L.A. Girl, não há meninas. Tem o nome. Este chama-se Tule. E estes, dos chineses, têm número. O número dos chineses é número 10. Eles tinham três cores. Um rosa muito clarinho. Um rosa igualzinho a este. Que eu tenho comprado na Maquilália ou na Prilor. E este vermelho. E o aplicador é exatamente igual. E ele é mate. Ele é dos mate. E ele é esta cor. Portanto, e custou um euro e meio também. Portanto, eu achei-os exatamente iguais. Só trouxe um para testar. Porque ele é um vermelho alaranjado. E eu gostei. Portanto, achei que a fórmula era exatamente igual. E as cores. A outra cor era igual à que eu já tinha. E tem a mesma durabilidade. A mesma pigmentação. Tudo. Pronto. Agora. No AliExpress. No AliExpress. Eu já vos tinha mostrado a caixinha da Silly Sponge. E acabou por chegar a outra. Que é esta. Já está no canal um vídeo em que eu utilizo esta esponjinha. Gostei imenso. Aliás, foi a que eu usei hoje para a aplicação de iluminador no meu rosto. Porque eu gosto imenso de aplicar iluminador em creme com ela. Portanto, gostei imenso. E ela custou 0,96 centavos. Acho eu. 0,95, 0,96. E mandei-vi dois batons. Um deles é o que eu tenho nos meus lábios. Vou tirar aqui. Do AliExpress. Vou tirar porque senão depois, olhem, com uma toalhita desmaquilhante, o batom da AliExpress é bastante pigmentado e custa a sair. Então, mandei-vi dois batons de longa duração líquidos mate da Fombe. E eu tive que tirar os números das caixas porque os próprios batons não traziam. Portanto, eles são assim. Um é o F12, que é este que eu estou a usar. E este é o F20. Eu vou-vos aproximar a câmera para vocês verem o batom nos lábios. É esta cor. Que é o F12. Este. Vou-vos fazer aqui swatches. Do F12 é o que eu tenho. Eles são assim, com este aplicador. E este é o F20. Eu gostei imenso das duas cores. Olhem. F12, F20. E são da Fulme B. Portanto, são duas cores muito bonitas. E bastante pigmentadas. Eles secam mate. Que é o que eu tenho. Como vos disse. E eu gostei imenso. E eu gostei imenso. Depois. Estes fatons acho que custaram 80 cêntimos. Cada um 80 e poucos cêntimos. Sem encontrar ainda o fornecedor. Porque aqui há dias eu ia para colocar o link de onde tinha comprado um batom. E o fornecedor já não estava disponível. Portanto, mas há tantos desta marca. F-O-O-N-B-E E agora tenho umas coisinhas, umas novidades que eu tinha vos dito que gostava de testar. Que eram da Essence e da Catrice. De Catrice tenho dois batons. Um deles é este Lip Matte. Matte Lip Artist. Que diz que dura 6 horas. Esta é a cor número 40. Ibis Kiss. São assim. Também já usei. São assim. E ele é mate. Mas é um mate confortável. Não é um mate seco. E que realmente dura 6 horas. Se vocês não comerem. Ele tem essa durabilidade. Eu gostei imenso da textura. E gostei da cor. Este é o número 40. E é dos Matte Lip Artist. Da Catrice. Uma outra novidade que eles têm. Da coleção. Primavera-Verão. São os batons ombre. Que têm duas cores. Portanto. O próprio batom tem duas cores. O meu é na cor. Na cor. Na cor. Na cor. Na cor. 030. Tem essas duas corzinhas. Foi a que eu mais gostei. Ainda bem que trouxe esta. Porque eu realmente adorei. Vou-lhes abrir assim. Olhem. Deste lado tem o tom mais escuro. Deste lado tem o tom mais claro. E eu vou fazer aqui swatch. E ele fica assim. Ou seja. O tom mais escuro virado para cima faz o contorno do lábio. E o tom mais claro neste. Na parte de baixo do lábio. Gostei imenso. Gostei da textura. Da textura. Ele é um batom cremoso. Já o usei imenso. Ele é um batom cremoso. E fica muito bonito no lábio. Muito mesmo. É o número 30. Dos ombres. Que é a nova gama de primavera-brão. Uma outra coisa que eu quis. Eles têm dois iluminadores. Em creme. E eu trouxe o iluminador número 10. Que é assim rosado. Em caneta. Eu vou tirar isto para vos mostrar esta maravilha. Ele é assim. Em canetinha. E é o número 10. E eu vou colocar aqui. Para vocês verem. É o que eu estou a usar hoje. E usei com... Olhem. Eu adorei. Adorei. Tem aquele pigmento de reflexo. Estão a ver? Sem... Depois vocês fazem. Assim. Sem purpurina. Sem aquele brilho excessivo. Olhem. Eu vou vos aproximar a câmera. Para vocês verem. No meu rosto. Olhem. Estão a ver? Eu adorei. Sou sincera. Adorei. O outro. Eu já tinha... Tenho. Líquidos. E não quis trazer. Porque eu tenho um também da Catrice. Da Catrice. Não. Da Kiko. Que é muito parecido com o outro que eles têm lá. Mas este. Achei super, super interessante. É o número 10. E é o líquido Iluminizer Strobing Pen. E é o número 10. Isto custou 4 euros e pouco. Estes batons. Um é 3 e tal. E outro é 4 e tal. Portanto, nenhum dos produtos cede os 5 euros. É como vos digo. Ele dura imenso tempo. E até se vocês quiserem depois colocar um... Iluminador em pó por cima. Fica power. Da Essence. A Essence também tem muita coisa na coleção Nova Primavera-Verão. A Catrice tem muita coisa. Tem paletas. Tem muita coisa mesmo. Só que, portanto, eu queria mais umas coisinhas. Mas para os senhores comprar, eu mostro-os. Mas estes eram aqueles que eu mais queria. E a Essence também tem uma nova imagem. Uma nova, uma nova, umas novas embalagens. E realmente tem também a Primavera-Verão. A coleção. Eles agora têm a nova embalagem dos Satin Blush. Este é o número 20. Satin Love. Que era uma cor que eu queria muito. Que é assim um castanhinho. Claro. Rosa. Ou seja, rosa escuro. Malva. Não é o que eu estou a usar hoje. Mas estou a morcinha por testar. Saíram duas paletas de Eye Face da Essence. A número 1 é esta. Já usei as duas. A minha make foi feita com este iluminador. Vou pôr-vos uma ao lado da outra. Esta é a número 1. Esta é a número 2. Elas parecem iguais. Mas não são. O blush que é este aqui do canto. Do lado direito. Um é rosado. Outro é alaranjado. Eu juntei os dois. É o que eu trago hoje. São com brilho. Portanto, são astinados. Olhem aqui. Os iluminadores são fantásticos. Eu ouvi uma menina dizer que não tinha pigmentação. Se não tem pigmentação, a paleta dela dou-lhe como sugestão molhar o pincel. Porque as minhas são bastante pigmentadas. Eu tenho fotos no Facebook. Na minha página do Facebook. Feito o blush e o iluminador com estas paletas. Portanto, hoje trago os olhos feitos com esta paleta. Com esta corzinha aqui. Esta é a número 1. Feita com esta. Portanto, que já vos mostro. Com esta aqui. E com este castanho. Mais escuro. E para iluminar o arco da sobrancelha. Eu utilizei da número 2. Esta aqui, como vêem. Já está a fazer covinha. Eu vou-vos fazer swatches da número 1. Da número 1, eu a que gosto menos é esta sombra aqui neste cantinho. Ela é pouco pigmentada. Realmente. Ela... Agora aqui até parece mais. Mas ela foge a cor quando se coloca o pincel. Olhem. Quase que não se vê. Agora eu vou-vos mostrar o rosa, que é o que eu tenho. O cinza e este castanho. Olhem. O rosa. O cinza e o castanho. Agora, os iluminadores que podem ser usados, este blush, que eles dizem que é blush, e este iluminador, podem ser usados os dois juntos como blush, ou podem ser usados exatamente separado como blush e como iluminador, ou como vocês quiserem. Bem, eu acho... Não limpei bem o dedo. Não limpei bem os dedos, porque senão as cores vão ficar completamente alteradas. Eu acho-os lindíssimos. Estas paletas custam 5 euros. Este é o blush, este é o iluminador, este é o blush, este é o iluminador. O iluminador é fantástico, olhem. Da paleta número 1. Da número 1. Eu já vos mostro as sombras nos olhos. Eu utilizei tudo hoje. Hoje o meu rosto está feito com estas duas paletas, com blush. O iluminador é da Catrice. E os olhos foi feita com a número 1. E aqui esta do cantinho da número 2. Portanto, estas é a número 2. Estes, vou-vos também fazer swatches. Este laranja é maravilhoso. Castanho, laranja, dourado e... Este é o que é menos, que é o castanho de transição. O castanho, laranja, a sombra para o arco da sobrancelha, porque ela não tem quase brilho nenhum. E o cinza é que é... O cinza que não é um cinza, é um castanho de transição. É que é menos pigmentado. Agora, vou-vos mostrar exatamente a pigmentação do blush e do iluminador. Blush e iluminador. Olhem. Blush e iluminador. São muito pigmentadas, realmente. A menina que, certamente, me está a ver, que disse que a pigmentação não era das melhores. Tem que utilizar, e assim, às vezes na mão não parece, mas utilizem um pincel úmido e excelente. Em termos de durabilidade, eu uso primer. Eu hoje tenho o primer, entre aspas, uma sombra em creme, que é a sombra em creme da MAC. O Soft Ochre, acho eu. Mas utilizo sempre um primer por baixo. Ou uma sombra em creme. Portanto, eu gostei imenso destas duas. Eu primeiro comprei a número 2 e depois fui comprar a número 1 porque, realmente, eu gostei. Portanto, elas são assim. Esta 2 chama-se Rise and Shine. A Shine, a primeira, não sei porque taparam com esta... Com esta coisinha. Eu vou-vos mostrar a minha make. Olha. Utilizei o ruxinho e um castanho no canto interno e iluminei o arco da sorancelha. Portanto, gostei imenso. 5€ merece a pena. Agora, também, da mesma da Essence. Eu queria muito experimentar os batons matte, matte, matte. Eu queria o número 3, estava completamente esgotado. Trouxe o número 4, portanto, a embalagem é assim. E é o número 4. Não, 4. Também já usei. Não é aquele batom seco matte. Não dura 6, 7 horas. Não. Mas é um batom, eu não me importo o que dá batom, que dura bem 3 horas. Mas, vocês bebem uma água, comem qualquer coisa, o que eu faço é... Eu maquilho-me por volta das 7 da manhã. 7, 6 e meia, 7, dependendo. E, à 1 da tarde, eu retoco o meu batom porque eu almoço ao meio-dia. Ponto. Se eu lanchar, torno a retocar o meu batom. Aí, às 4 da tarde. Portanto, para mim, dura-me 4, 5 horas. E é o suficiente. E esta cor é maravilhosa. Que é este. O número 4. Ainda da coleção limitada do Dia dos Namorados, eu consegui o número 1, o PS We Pink. Que é assim a coleção de Dia dos Namorados. E eu vou-vos colocar ao lado, que eles são muito parecidos. Ele faz assim um coraçãozinho. Deixa eu ver se estão a ver. E é este aqui. Parece-me parecidos, mas não. Este tem, realmente, uma excelente pigmentação. Ele também é de efeito mate. Não fica brilhoso no lábio. É confortável, mas ele dura, e dura, e dura. Ele dura, e dura, e dura. Portanto, gostei imenso. É uma coleção limitada. Eu gostava de ter comprado também o outro. Este é o número 1. Eu gostava de ter comprado o número 2. Mas não o viajava. Portanto, fiquei sem eles. É assim, não vou... Se comprar, é o número 2, o número 3 desta gama dos mate. Porque eu gostei imenso. Como vos disse, gostei imenso. E quero... E quero... A cor... A cor... Gostei muito de me ver. Testei e gostei. Tenho agora duas coisinhas de It Style. Vocês sabem que eu sou fã de It Style. O que é que é isto? O que é que é isto? Vou começar por... O batom dos Irresistible Lips. Eu já tenho... Já tinha o número 1. E agora tenho o número 3. O pink. Estes são os batons líquidos matte. Que são realmente matte. E não transferem. E eu vou-vos colocar aqui a cor. Porque eu adorei. Também tenho uma página no meu Facebook. Tenho uma página. Tenho uma fotografia no meu Facebook com esta cor. É o pink número 3 da It Style. Maravilhoso. Vocês sabem que eu sou perdida pelos batons de It Style. Aliás, eu tenho uma coleção enorme de batons de It Style. Porque eu gosto imenso. Agora não tenho tido as últimas novidades deles. Porque estou um pouco distante da loja física. E eu gosto imenso de visitar a loja física. Mas adoro, adoro. E a ver se eu começo a usar mais. Porque na realidade eu gosto imenso. E tenho a paleta deles a número 2. A Smokey Natural. Que eu tinha muita curiosidade. Ela vem assim. Com um packaging preto. Não tem espelho. E tem estas cores pesco lindíssimas. Sou sincera. Ainda não usei nada. O batom já. Batom. Acham que ia passar o tempo de usar batom. Agora, a paleta não tive tempo. Certamente quando este vídeo for para o ar. possa existir já no canal ou algum vídeo a usar esta paleta. Que realmente ela tem cores magníficas. Tem o preto. Preto, preto. Tem o castanho bem escuro. Que muitas das meninas procuram nas paletas. Tem uma cor para iluminar. Eu vou vestirar aqui 4 cores à sorte. Como vos disse, não usei. Uau. Epá. Vamos lá ver. Aqui. 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 E aqui. E aqui. Olhem. As cores que eu escolhi. Batom de estado número 3 pink. E 4 cores da paleta. Na smokey. 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 Natural. Tem 16 cores. E ela é assim. Smokey. Natural. E tem, pelos vistos, uma excelente pigmentação. Não tinha, nem sequer tinha feito swatch. Olhem o batom da It's Style. Olhem para isto. Isto é de longa duração. E mate. Mas um mate bastante confortável. E não transfere. São dos poucos batons que eu tenho que não transferem mate. Este que eu trago. Deixem lá secar a mão. Transfere muito pouco. Olhem. Ficou só aqui. E este é o contorno do lábio. Transfere muito pouco. Os da Fon B também transferem muito pouco. Que é este que eu trago. Mas em termos de qualidade não tem nada a ver. Não estou a comparar. Atenção. Não tem nada a ver. Estes são pecajosos. Embora tenham uma cor muito bonita. Mas são pecajosos. E são... A duração não tem nada a ver com a outra. Não tem. Não tem mesmo. Não tem nada a ver com a outra. Bom meninas. São estes produtinhos. Algumas reposições. Algumas novidades. As novidades da Edstyle. As novidades da Essence. Catrice. Espero que tenham gostado. Encontramos-nos no próximo vídeo. Um beijo no que vale o seu coração. Tchau. 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 Tchau.